Música 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 Então, agora é Kelvin Diniz e manda, é isso, meu amigo? Isso. Kelvin Diniz e manda, beleza. E as prefeituras que quiserem contactar com Kelvin, põe o telefone que poderá ligar para contratar você para animar o São João das cidades. É, sete quatro, nove e trinta e cinco, cinquenta e setenta. E tem algum vivo? Tem, mas no momento de cabeça sem você. Se você pegar no CD, tem os quatro números que a gente usa. Beleza. Então, você aí, prefeito que quer animar o São João da sua cidade, não pode faltar no Kelvin. É no Kelvin, não pode faltar. É por sinal que a gente sabia que o pessoal do São João já fechou com você. E você, no último evento lá de São João, foi a geração principal. Apesar de terem pagos muita grana para alguns artistas ali fora, mas você que fez o sucesso. Eu gosto muito de ouvir o que o povo fala. E você, depois de se ouvir, eu vou comentar com a Kelvin. Os outros que vieram estavam tão badalados. E o seu nome correu toda a religião. É sempre assim. O pessoal sempre prefere pagar mais para que ele vim de fora, né? É. Mas, como eu costumo brincar, eu chego até a desafiar uma noite na festa. Eu vim dizendo que eu quero ver quem é que aguenta dançar o show inteiro. Pegado do início até o final. A gente tocando o pessoal dançando. Quem já tiver dançado antes, eu tenho com certeza que não aguenta dançar o show todo. Porque é muito dançando, é muito anuário. É muito forró. E o pessoal do São João, ele já entrou em contato com a gente. Falta só fechar o dia. Mas, com certeza, a gente vai participar mais uma vez do arranhado do Icuri. Então, galera, né? Já sabe, né? Novamente, que é o Ivocoião no ar, no Icuri. No dia que for marcado, com certeza, a BJPF vai estar lá. E o site Jorge Guixabeira também estará. Nosso site que acompanha toda a sua trajetória. Tem a Nauva que manda lá, né? Todas as postagens para que nós possamos ficar atualizados. E é um prazer acompanhar essa sua trajetória de sucesso. Que você continue assim. Esse expoente maior. No forró baiano. Aquela coisa, você foi lá para Pernambuco e tudo lá, você é baiano mesmo. Ele tem a oportunidade de dizer que você... Mas o forró é pernambucano, entendeu? Mas o forró é pernambucano. Mas o forró é pernambucano. O forró é pernambucano. E você é pernambucano? Tem que entender. O tempero é diferente. O tempero e o forró é diferente. Aí, passa um microfone para a mesa aí. Você vai pegar isso. Você botou um tempero, né? No forró. O forró é origem baiana do tempero pernambucano. É esse? Veja bem, com todo respeito a toda Bahia. Quando a gente tem familiares também. Com todo respeito a todos os artistas, todos os músicos. Mas o nosso forró, ele nasceu em Pernambuco. E ele é diferente. A forma de conduzir, a forma de executar é diferente do forró baiano. O forró pernambucano, ele tem mais essência. Ele é mais estrutural. Ele tem mais originalidade do que o forró baiano. Por respeito a todos. Então, nós estamos na Bahia, mas nós não perdemos a cultura. A gente não segue a questão do vitor baiano. Jamais. Com todo respeito ao público, aos artistas e tudo. Mas a nossa ideia é tocar o forró baiano. E voltar no Pernambuco, quando chegar lá, alguém vai lá para a gente. O que é isso que você está tocando aqui? Então, o forró que a gente faz, a gente agrada na Bahia, Pernambuco e todo o Nordeste. Porque o tempero é diferente. Forró é pernambucano. É diferente do forró baiano. Agora, Manilto, agora me diga aqui. Atualmente, qual o maior estado que é onde vocês fazem as suas apresentações aqui no Nordeste? A Bahia. A Bahia. A Bahia, por ser um estado muito grande, ela tem muito espaço, tem mais carência também. A gente vê até o tamanho do estado. Praticamente, a Bahia faz sanglão em todo o estado da Bahia. Praticamente, 90% de todas as cidades têm a festa junina. Então, a Bahia é o maior campo para todos os forrós. É tanto que você vê quando chega na época junina, no mês de junho, você vê que todas as bandas que façam na Bahia são poucas bandas baianas. São bandas do Ceará, bandas do Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte. São poucas bandas baianas. Tem muito mais de fora. Até mesmo pela carência da Bahia com o forró. Verdade, isso é verdade. Mas é isso aí. Quer dizer, o forró que o Kelvin toca, galera, é a origem pernambucana. Já está esclarecido aí para os ouvintes da Bahia, por exemplo. Mas vamos lá, com mais uma música do nosso grande Kelvin de Nicos. Olha essa mulher, olha. Vamos ler, Kelvin de Nicos. E vem, que filho, vem de mim, a sabiá, sabiá já. Além do nosso olho, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol. O vento diz, ele é feliz, a agra, o sol, o sol. O vento diz, ele é feliz, a agra, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol. O vento diz, ele é feliz, a agra, o sol, 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 o sol. Beleza, beleza.